Hoje estamos empolgados em trazer uma seleção dos melhores projetores de ultra curta distância em 2023 aqui para o canal. Eles são perfeitos para quem precisa de um projetor para um espaço ilimitado, como uma sala de conferências empresarial ou até mesmo a sua própria caverna de entretenimento. Então se você já ficou interessado, assiste esse vídeo até o final, porque temos opções incríveis para te apresentar. Vamos explorar esses modelos testados e aprovados que prometem elevar a experiência de projeção a um outro nível. E se o dinheiro não for um problema para você, os links de cada um estão aqui na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E para quem ainda não pode comprar, mas gosta do conteúdo aqui do canal, já deixa o like aí para nos dar aquela força e bora para o vídeo. Samsung The Premiere LS P7T O projetor Samsung The Premiere LS P7T é uma opção ideal para transformar a sua sala de estar em um cinema em casa. Com capacidade de projeção de ultra curta distância, você pode desfrutar de uma imagem grande mesmo em espaços menores. O design elegante e o acabamento de qualidade tornam o LS P7T uma adição muito estilosa para qualquer ambiente. A qualidade da imagem projetada também é impressionante, com detalhes nítidos e cores vibrantes. Com suporte para resolução 4K e tecnologias HDR10+, e HLG, você pode desfrutar de uma experiência visual muito envolvente. A plataforma de Smart TV integrada oferece acesso a uma variedade de aplicativos de streaming, como Netflix e Prime Video, enquanto os alto-falantes embutidos proporcionam um som claro e imersivo. No entanto, é importante considerar que a saída de luz do LS P7T pode ser limitada em ambientes muito iluminados e a falta de suporte para o áudio DTS pode ser uma desvantagem para alguns usuários. Mas apesar desses pontos negativos, o LS P7T oferece uma experiência cinematográfica em casa, com a sua projeção de altíssima qualidade e recursos muito inteligentes. 4Movie Fandomi C2 O projetor de ultra curta distância 4Movie Fandomi C2 é uma incrível opção para quem está em busca de uma experiência cinematográfica de verdade. Com a sua tela gigante de 100 polegadas e resolução 4K ultra nítida, ele proporciona uma imagem de altíssima qualidade, com cores vibrantes e detalhes absurdos. Equipado com uma tela anti-reflexo e flexível Frenzel F2, o Fandomi C2 oferece efeitos anti-reflexo excepcionais e uma resolução 4K extremamente clara. A sua taxa de contraste de 3.000 por 1 é comparável à dos cinemas, garantindo detalhes nítidos mesmo em ambientes mais claros. E a tecnologia de compensação de movimento MEMC otimiza o efeito de imagens em movimento de alta velocidade, proporcionando uma visualização suave e sem borrões durante eventos esportivos ou games. No entanto, é importante lembrar que o Fandomi C2 não suporta reprodução em 3D, o que pode ser uma desvantagem para alguns usuários. Além disso, seu input lag pode ser alto, chegando até 160 milissegundos, embora no modo game seja reduzido para aproximadamente 75 milissegundos, segundo algumas reviews. Apesar desses pontos negativos, o projetor de ultra curta distância 4Movie Fengne C2 é uma escolha excepcional para quem valoriza a qualidade de imagem e deseja uma experiência cinematográfica premium em casa. Xiaomi Cinema 2 O Cinema 2 da Xiaomi é a evolução do já bem-sucedido Mi 4K Laser, introduzido em 2019. Mas dessa vez, tudo foi completamente redesenhado e aprimorado para proporcionar uma qualidade de imagem e desempenho excepcionais. A sua máquina óptica Laser utiliza a mais recente versão do Apotronics 3.0 ALPD RB+, com um brilho aumentado e uma inovação impressionante, um diodo de laser vermelho, o que garante cores ainda mais vibrantes e, o melhor, realistas demais. E uma das principais características que fazem do Cinema 2 uma escolha excepcional também para os amantes de jogos é o seu modo game, que reduz o input lag a praticamente zero. Enquanto no modo personalizado o atraso pode ser de 60 a 70 milissegundos, no modo game ele praticamente desaparece, garantindo uma resposta rápida e precisa nos momentos cruciais dos jogos. Isso o torna perfeito para conectar o seu Xbox ou PS e mergulhar em uma experiência gamer incrível e muito fluida. E uma das maiores surpresas do Xiaomi Cinema 2 é ser o primeiro projetor do mundo a suportar o Dolby Vision, que é uma tecnologia avançada de imagem que oferece brilho, contraste, detalhes e cores de tirar o fôlego. Você vai poder desfrutar de filmes e séries com a mesma qualidade de imagem que os diretores e produtores desejavam que você visse. É como ter um cinema de alto nível na sua sala só para você. Além de uma qualidade de imagem excepcional, o Cinema 2 também impressiona em termos de áudio, viu? Os alto-falantes duplos de espectro completo de 15 watts com tecnologia do Batmos proporcionam uma imersão sonora incrível, fazendo com que você se sinta parte do que está assistindo de verdade. É importante mencionar que, com todas essas inovações e melhorias, o Cinema 2 acabou ficando um pouco maior do que o seu antecessor. Mas não precisa se preocupar, suas dimensões ainda são bastante razoáveis, especialmente considerando a qualidade de imagem que ele oferece. E para completar, o sistema operacional MUI TV Fang OS, baseado em Android 9.0, garante uma interface intuitiva e muito fácil de usar, permitindo que você acesse uma grande variedade de conteúdo de filmes e programas de TV de maneira simples e conveniente. No geral, o Xiaomi Cinema 2 é uma verdadeira revolução em termos de projetores de ultra curta distância. Os seus pontos positivos incluem a qualidade de imagem absurda com suporte ao Dolby Vision, o modo game com quase nenhum input lag e o áudio imersivo com tecnologia Dolby Atmos. A única ressalva pode ser o aumento das dimensões em comparação com seu antecessor, mas é um pequeno preço a se pagar pela incrível experiência cinematográfica que ele proporciona. Sem dúvidas, esse projetor é uma das melhores escolhas e as mais incomparáveis para os entusiastas de cinema e jogos que desejam levar sua experiência de entretenimento para um outro nível. 4Movie Fame T1 O projetor de ultra curta distância 4Movie Fame T1 é uma verdadeira maravilha da tecnologia de projeção. Com seu chip DMD de 0,47 polegadas da Texas Instruments e a tecnologia XPR, que alcança resolução 4K com 8,3 milhões de pixels na tela, ele entrega uma qualidade de imagem absurdamente impressionante. Um dos principais destaques do Fame T1 é o seu contraste nativo excepcional, tornando as cenas mais escuras ainda mais vívidas e detalhadas. Além disso, a facilidade de calibração é notável aqui, isso graças aos novos controles e opções de calibração presentes na versão global, o 4Movie Theater UST. Isso permite que os usuários ajustem precisamente as configurações para obter uma imagem perfeita, seja para assistir a filmes, jogar videogames ou desfrutar de outros conteúdos. E a questão da iluminação ambiente não é um problema para o Fame T1, isso porque ele é suficientemente brilhante para superar essas questões facilmente, especialmente quando utilizado com a tela adequada, como as telas Spectra Projection, Ambient Light Rejecting. Isso garante que você possa apreciar a qualidade de imagem mesmo em ambientes mais iluminados. Outro destaque é o suporte ao Dolby Vision, que proporciona uma experiência de visualização ainda mais imersiva, com cores mais vibrantes e detalhes aprimorados. O 4Movie Fang MT1 também possui o sistema operacional Android TV11, que oferece uma experiência mais amigável e rica em recursos, evitando a barreira do idioma com a versão chinesa, que utiliza o sistema Fang OS. No quesito design, o projetor apresenta um corpo muito elegante de perfil baixo na cor cinza, com linhas retas e detalhes bem cuidados. Isso torna uma adição muito sofisticada a qualquer ambiente, qualquer um que olhar vai notar que é um produto premium. Mas apesar de todas as suas qualidades notáveis, o Fang MT1 não está isento dos pontos negativos. Alguns usuários relatam que a imagem inicial pode parecer um pouco suave, mas esse problema é solucionado após o aquecimento do projetor e o alcance da temperatura adequada das lentes, proporcionando uma qualidade de imagem nítida e definida. Além disso, é necessário ajustar a configuração do espaço de cor para obter a reprodução correta das cores, já que o modo automático nem sempre reconhece o espaço de cores adequado. Outro aspecto a ser considerado é o ruído das ventoinhas durante passagens silenciosas no conteúdo exibido, o que pode ser um pouco incômodo para alguns usuários mais sensíveis ao som. Mas no geral, o 4Movie Fang MT1, também conhecido como 4Movie Theater UST, é uma escolha excepcional para os entusiastas de projeção que buscam a melhor experiência possível em projeções de ultra curta distância. Com a sua qualidade de imagem incomparável, contraste impressionante e aprimoramentos tecnológicos, ele se destaca como a melhor opção de laser TV do mundo. E aí, curtiu o vídeo? Qual projetor mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.